Tentando abrir o marcador, Fernando bate para o gol! Gol! Fernando! Abrindo os trabalhos nesta tarde de futsal. Dá uma olhada no visual que ele tinha. Pancada! Passou perto da mão direita do Willian. Se lamentou, o goleiro do Jack. Pisa, leva o time do Jack para o ataque. Olha a finalização do Rodriguinho! Gol! É o empate do Jack! Rodriguinho de primeira! Contra-ataque rápido. A experiência do Genaro. Deixou na pinta para a finalização. Solta de novo o Rodriguinho. Tudo igual o Marcelo Rodrigues. Leva o time do Jack para tentar a virada. Xuxa! Toquinho para o Diegoinho! Olha o gol! Gol! Está aí a dedicatória do Renatinho! É ele quem aproveita a vantagem numérica. Rapidinho construiu com esse posicionamento do Dieguinho. Ele já tinha tentado uma para o Machado. Agora o Renatinho aproveita. 2x1 de virada, Marcelo Rodrigues. Toque de primeira. O Leia já se apresenta para receber. Aí o Richa na canhota! Gol! É do Leia! Claro que vale também dedicatória no gol do Leia! Bem posicionado. Veja só. Desviou. Estava totalmente livre, né? Jogadores do Joinville ficaram se olhando. Finalização do Richa. Gol do Leia! Tudo igual. 2x2, Marcelo. Essa tomada, essa imagem do fundo da quadra, dá para perceber exatamente o movimento que ele faz.